Aqui é o Luiz Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E galera, hoje é o seguinte A parte 7 de Super Mario Bros Estamos trazendo bem aqui Isso mesmo galera, mas antes de começar esse vídeo Se inscreve no meu canal Ativa o sininho E dá aquele like E todo dia vai ter vídeo novo Então, bora lá pro vídeo Beleza Aqui é o mundo 7, tem esse negócio aqui Tem uma tartaruga, já temos aqui Que é louco, cachoeira Eu sou tão bom nisso Sou muito bom em gameplay Oh, será que dá Aqui Quero ver qual é Quero ver o que ele tem nesse nook blocks Minhas perdizinhas Calma aí, já volto Desculpa, vem aí galera Porque o celular travou do nada Aí Aí A minha mãe Era amiga da minha mãe ligando Aí depois eu pausei e eu já tô aqui Beleza Já perdi o meu cucumelo Meu Deus do céu Beleza Vou ver se tem uma coisa Aqui em cima Nada Aí Tem um cucumelo Por que esse cucumelo fica Aqui Quase Vamos ver aqui Rapaz Já era Eu me perdi Sai fora Tô botando pra pular Cara, cara Que que é isso Morre Morre É, esquece Ninguém queria ver o que que tem lá Por favor Deixa eu ir Ver o que que tem aí Não quero morrer Tô te avisando Calma aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ir É, esquece isso Deve ter algum alto Eu faço De forma Em algum lugar Meu Deus Que susto Aqui É, não vai atirar Ah não Ah não Renou Bross Isso é difícil Enfrentar isso Beleza Beleza Bora 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 aqui Bora aqui Bora aqui Aqui Não tem nada aqui Dá pra descer Esse cano Dá sim Calma aí Já vou Desculpa aí Viu galera Porque era Uma 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 mulher Bem aí O nome dela é Kari A minha cunhada É porque Eu não sei onde Viu essa palavra Mas eu Já sei De novo esse Genobross Eu acabei de matar eles Porque eles Voltaram A tápice Aqui Só se for Aqui O mesmo do Do que eu matei Para de descer Seu Seu Renobross Chato Newton Meu Deus Esse Renobross Sai 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 É Vou dar Um fora Daqui Sai Sai Ninguém Ninguém Te Confir aqui quer dizer será que eu já passei de fase diga que sim eu acho que sim Ainda bem conseguimos borrar para o level 2 desculpa aí viu a beleza estamos quase lá bora lá bora lá desse nesse cano que que vai ter um que que vai ter de level vai ser um fases aquásticas eu acho que esse poderia ser o mesmo do mundo 2 só que pode ser mais difícil beleza bora lá bora lá bora lá bora lá falei que sei o mesmo do mundo 2 eu já tô sempre a fase de falar mas é daqui vou te embora morri sai bora bora, bora, bora tem que sair daqui tem que sair daqui, sai, sai bora lá, bora lá, bora lá sai sai, sai, sai sai, 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 vou te ir embora vou te ir embora, vou te ir embora ninguém tá te convidando, ninguém tá confiando vocês aqui, tá bom seus, seus ainda bem beleza, bora dar um fora daqui no próximo levo vai ter um cucumelo ou será que não ou será que sim estamos quase lá só falta dois levos pra gente ir no mundo 8 beleza galera, bora lá ah não, essa fase peixes pulando eu odeio peixes só que com tartarugas essas torturugas eu odeio tartarugas voadantes e de um só tô botando pra andar cara, que que é isso? tô botando pra andar bora lá, de novo, de novo, de novo corre, corre, corre quase quase ae, o nosso cucumelo ah mano, o nosso cucumelo eu odeio peixes pulando olha, ó, fico morrendo bora lá de novo, de novo, de novo, de novo não calma aí, de novo depois se eu e depois aqui 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 calma aí, de novo aqui bora lá bora lá corre, corre, corre droga rapaz, nunca vamos conseguir salvar essa princesa bora Luiz se você consegue bora Mário bora Mário bora Mário vou ter um peixe pulando consegui consegui aleluia 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 quer dizer aleluia 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 calma aí, deixa eu pegar esse caco não dá pra pegar não dá pra pegar só dá pra pegar assim dentro calma aí, rapidinho desculpa aí, galera viu é que eu tava calma aí sem querer, mano que que é isso calma aí desculpa aí que eu fui mais velho que é o meu filho mais velho que é o meu irmão mais velho calma aí, senhor rapaz calma aí consegui consegui corre boizinho o cucumelo não tô brincando tô brincando vou ir com o cucumelo pra lá de novo mano que susto pensei que tava no volume baixo mas tava no volume alto esperar um peixe vir bora vou conseguir peixe que pulando meu deus do céu 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 a gente vai conseguir salvar a princesa bora lá galera pro final tá esse castelo do mundo meu deus eu sempre quer criar um jogo pra criar alguns outros castelos desculpa aí pela pela minha pro meu com a minha família porque elas estão muito ocupadas calma aí calma aí calma aí calma aí bora lá não é aqui embaixo mesmo é aqui embaixo tá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá de novo ah não esse é o mesmo do mundo 4 não tá passando não o que é isso cara calma aí eu acho que tem que subir aqui embaixo em cima quer dizer e vai sair daqui mano o que é isso tá copiando todos os castelos seu seu jogo de idiota peraí gente já volto qual é esse negócio aqui já entendi agora galera já entendi no caso deixa eu ir por aqui em cima aí ó já consegui era fácil galera era bem difícil aqui bora aqui em cima pula aqui em cima aqui 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 bora logo tem que subir pula 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 aqui consegui conseguimos nós conseguimos bolinha de gorf eu já vou me perder acho que agora sim vou morrer corre 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 sobe calma aí já desculpa aí viu meu irmão mais velho me atrapalhou de novo aqui foi mal aí é o final galera no próximo vídeo vamos salvar princesa peach desculpa aí viu mas então galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado ative o meu sininho nas suas notificações se vocês não foram inscritos então esse foi o vídeo e tchau e foi tchau